Partindo da meta de que a gestão pública municipal de Mato Grosso será referência para todo o país muito em breve, logo no início dessa gestão do conselheiro-presidente José Carlos Novelli, ainda em 2022, foi lançado o programa de gerenciamento do planejamento estratégico, GPE. O objetivo do programa é nortear os gestores públicos dos 141 municípios do Estado para a concretização de boas e eficientes políticas públicas nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, economia e assistência social e com isso mudar os indicadores, melhorando a qualidade de vida da população. Eu digo sem sombra de dúvidas que este é o projeto de maior relevância social levado a cabo pelo nosso Tribunal de Contas e também é o projeto que melhor coaduna com a nova visão estratégica do TCE Mato Grosso, que é fazer a administração pública municipal do nosso Estado uma referência de qualidade em gestão pública no Brasil. Esse programa de gerenciamento do planejamento estratégico traça diretrizes para serem implementadas ao longo de 12 anos. Pensada com o intuito de introduzir a cultura do planejamento na administração pública municipal, a iniciativa ainda engloba quatro fatores importantes para o avanço da gestão pública, a capacidade institucional, o desempenho, a colaboratividade e o valor público. O planejamento é para 12 anos para que haja continuidade administrativa. Muitas vezes o prefeito é reeleito, então ele fica 8 anos no poder, mas o outro que chega já acha o planejamento pronto, então não há descontinuidade administrativa. Isso faz um diferencial enorme na eficiência, na execução de políticas públicas. E com o ano de lançamento do GPE, a principal meta do programa já foi alcançada. O Tribunal de Contas, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, orientou e capacitou gestores públicos adesos ao programa ao longo de 2022 e 2023, entregou os mapas estratégicos aos prefeitos e ainda 206 servidores públicos puderam concluir um curso ofertado, uma pós-graduação Lato Senso em gestão estratégica por resultados. O que nós pretendemos é isso, gerar essa eficiência para que os gestores públicos possam prestar gestão pública de qualidade e serviços de qualidade para o cidadão. Legenda Adriana Zanotto